O presidente da Associação Juvenil da Ilha da Boa Vista disse que o projeto É Bom Verde Mais foi conseguido graças a uma organização internacional que segue os trabalhos da Associação nas redes sociais, tendo-se disponibilizado a enviar a Cabo Verde 650 óculos graduados e 150 óculos de sol. Informou, no entanto, que para dar início com o projeto, cerca de 24 crianças fizeram consultas de rastreio na sede da Associação e encaminhadas para uma das clínicas com a qual a Associação estabeleceu uma parceria no sentido de continuar com as consultas até o final do mês de agosto. E depois das consultas mais pormenorizadas na referida clínica, os pacientes vão fazer o levantamento dos óculos conforme a sua necessidade, referiu acrescentando que em relação ao despacho nas alfândegas, a Associação contou com a colaboração da Queridas, de modo a que ficou isento de qualquer pagamento. O projeto, por sua vez, disse, vai abranger toda a Ilha da Boa Vista e beneficiar não só as crianças, mas também os idosos. Este último grupo, conforme disse, terão a oportunidade de, a partir desta quinta-feira, consultar gratuitamente na clínica, onde serão examinados por um médico que poderá fazer as recomendações necessárias.